Fala galera, você que se liga aí no canal Lequinho Lima, você que tá procurando uma bermuda aí, bretelle ou calça de ciclismo pra pedalar, vou tá mostrando pra vocês aqui ó, são três, tá aqui uma calça, Mauro Ribeiro, um bretelle Mauro Ribeiro e uma bermuda Mauro Ribeiro. O que que acontece pessoal, eu tenho encontrado aqui ó, nos produtos Mauro Ribeiro, essa falha que é crônica parece né, ó, essa bermuda aqui tem um ano e meio de uso né, sendo que eu não pedalo tanto assim, devido ao meu trabalho eu pedalo mês sim, mês não né, com elas. Tá aqui o bretelle, ó, descosturando também, já começou, esse bretelle aqui tem cerca de quatro meses que eu comprei ó, pode ver que tá novinho o forro. Ó, já começou a descosturar, vai ficar igual a bermuda, essa aqui é uma bermuda ó, tá aqui o símbolozinho, Mauro Ribeiro, bretelle, símbolozinho Mauro Ribeiro e a calça Mauro Ribeiro. Todos os três apresentam o mesmo problema, essa calça aqui deve ter mais ou menos uns nove a dez meses por aí, tá aqui ó, descosturou também. Esse bretelle tem, como eu falei aí né, uns quatro meses mais ou menos, sei lá de uso, tá novinho, ó, já começou a descosturar aqui no forro e essa bermuda aqui que é a mais antiga, também descosturou. E isso aqui, essa descostura aqui né, incomoda pra caramba aqui na virilha, quando você tá pedalando. Eu tenho três tipos de sininho né, um sininho com pedal um pouquinho mais técnico, um sininho confortável pra girar né, que eu faço aí meus treinos de base aí, aqui na Z2, Z3, eu tenho um sininho pra longão, dependendo do sininho que eu tiver usando, essa aqui ó, isso aqui incomoda pra caramba. Tá aí ó, tudo Mauro Ribeiro, tudo da melhor qualidade, mas a Mauro Ribeiro tá deixando a desejar, ó, tecnologia Mauro Ribeiro. A Mauro Ribeiro tá deixando a desejar, nessa parte aqui, de costura. Eu tenho uma bermuda, uma bermuda dessas baratinhas, que foi a primeira que eu comprei, logo assim que eu comprei a bike, porque a costura tá perfeita. O forro não é grandes coisas, tá aí ó. O forro dela não é grandes coisas, mas a costura tá perfeita até hoje. Bretelli. Bretelli aí ó, tudo Mauro Ribeiro. Então a Mauro Ribeiro, eu acho que precisa rever aí seus conceitos. Né? A respeito dessa costura aí. É um produto que não é barato. Olha, Mauro Ribeiro. Produto que não é barato. Né? Pra você ter um prejuízo desse. Separei aqui hoje aqui pra levar na costureira, pra mandar costurar. Isso aqui incomoda muito. Mas é muito mesmo. Beleza galera? Fica aí a dica aí, se você pretende adquirir Mauro Ribeiro. Eu uso Mauro Ribeiro porque, pra mim... Aqui ó. Ela me veste muito bem, apesar de ser um pouco curto, por causa da minha altura. Eu tenho dois metros de altura. Ela me veste muito bem. O forro é muito bom. Mas, fica a dica aí, pra Mauro Ribeiro. Melhorar essa costura aí. Revisar essa costura aí. Não é a primeira vez que você vai ver alguém reclamando da costura do forro Mauro Ribeiro. Tá bom galera? Um abraço aí. Um abraço aí. Lequinho Lima na área. Tamo ali ó. Assistindo Canção Nova. Um abraço aí galera. Se inscreva aí no canal. Curte aí. E comenta aí sua experiência com os produtos Mauro Ribeiro. Beleza? E comenta aí sua experiência com os produtos Mauro Ribeiro. E comenta aí sua experiência com os produtos Mauro Ribeiro.